E aí Então já vai, então já vai Então vai, então vai parça Então vem, então só vem Então só vem Ah não, você não tomou também? Você tomou também, velho? Você tomou também Ah, vai já Beleza galera, já tamo pronto aqui Pra terceira partida E falta um bad word Ô, já começou, filho da mãe? Eu já, hein. Ah, então vai. Ah, então vai. Ih, tô... É, tô mais ou menos, né? Ih, é, é Lucky, velho. Ah, já vi a espada de Lucky. Ô, é mó ruim isso de não poder usar Lucky, hein? Ah, meu Deus. Ih, meu Deus. Ih, meu Deus. Pronto, aí, beleza. Beleza, galera, vamos... Toma, tinha caído a internet aqui. Vamos lá, opa, opa. Tô com Lucky Sword, hein? Eu também, mas eu não posso usar. Beleza. Vou matar os porcão na Lucky Sword. Ih, tem um Cláudio aqui. Madeira, veio madeira já de começo, quer dizer que veio bom, hein? Um Cláudio aqui. Ih! Ah, não! Ah, não, 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 não. Não! Por favor, como eu saio daqui? Ferrou! Já morre? Ih! Barra aqui. Ih, tô bem, tô bem. Tô bem, hein? Você tá? Ih! Tá bem? Tô bem? Tô mal, hein? Tô bem, velho, tô bem. Tô bem. Isso aqui é o quê? Ah, é de look, velho. Ih, não, não morre não, cavalinho. Cavalinho, não morre não, cavalinho. Não, 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 cavalo. Cavalo, não morre. Por favor, cavalo, desculpa. Opa, beleza. 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 Opa! Ah, shit! GF. Pera, pera, relaxa aí, cara. Uh! Leleque! Opa! Nossa, G! Você nem tá ligado, não? Essa, hashtag total ganha, hein? Não, hashtag total perde. Hashtag 2x2, hein? Hashtag 3x0. Tá 2x2? Tá 3x1. Tá 2x1. Tá 2x1. Ih, parça. Ih, parça. Ih, parça. Você tacou seus... Mexa seus monstros aqui, parça. Mo... 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 Parça. Mo... Parça. Mexa, mexa aqui. Nossa. Ulti, zero. Mexa seus monstros aqui, mexa seus mobs aqui. Time sete zero. Ih, rapaz. Nossa, você tá ferrada, BB. Barra... Nossa. Por quê? Tá bem? Nossa. Eu tô muito, mas muito bem. Eu também. Não, não, não. Não, não. Já morre, então. Já morre, então, parça. Sai daqui, né, parça. Você não tá entendendo. Já ganhei. Uh, agora eu ganhei total. Mexa seus full dima aí, parça. Mexa seus full dima, parça. Mexa seus full dima aí. Você tá full dima? Eu não posso falar, não. Essa eu não vou falar, hein. Eu tô full dima. Ah, eu não sei não, hein. Ah, você tá achando que eu tô mentindo? Não, eu não tô falando. Eu não sei. Ah, mas dispute de novo esse treco, velho. Que saco. Sai daqui. Isso aqui. Bicho chato, velho. Barra aqui, ó. Beleza. Oh, tem um cavalinho aqui ainda, velho. Não tem... Putz, não tem... Não tem cela, velho. Ih, só tem mais um luck. Ah, luck tem que ser luck ruim, velho. Vem, 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 vem. Pera, deixa eu pensar o que eu vou fazer aqui. Vem, 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 vem. Tá, eu vou fazer isso mesmo. Vou fazer isso mesmo. Uh! Aê! Boa! Vem. Aê! Queimei aqui. Beleza. Boa. Deixa eu fazer uma craft aqui. Tem uma madeira mesmo. Beleza. Beleza. Errado. Errado, mas vai dar. Stick. Stick não. Não, não, não. Ih, mas espada não vai vir afiada, velho. Ah, então vai encarar. Ah, então ferrou já. Ela falou afiada. Nossa, ferrou. Já vi que ferrou. É, já viu, é? É, parça. Não tem uma madeira aqui, velho. Uma madeirinha. Hum, ferrou. Calma. Eu tenho que pensar muito. Tenho que pensar muito. Diamante! Eita, parça. Ixi. O que aconteceu? Ô, eu tô apertando o control e o negócio tá vindo pro meu inventário. Para. Olha aqui. Eu tô jogando fora. Aí, pronto. Beleza. Tá, tô... Acabou meus block blocks, hein? Acabou. O meu também. O meu também. Então, vamos? Calma, parça. Ah, ferrou só. Só... Só espera. Só ferrou, galera. Ih, que lixo. Ih, aí é bom, hein? Ih, aí é bom, hein? Jogar fora. Jogo fora. Jogo fora. Jogo... Ih, caraca. Jogo fora. Fora também. Fora. Fora. Só um. Jogando as coisas fora. Não dá. Então, sabe? Aqui. Então, assim mesmo, né? Várcio. Isso aqui fora. Assim mesmo, parça. Pega isso aqui fora. Joga também. Isso aqui também. Também. Bora, coloca isso aqui aqui. Isso aqui aqui. Isso. O ruim, velho. É que eu não sei se eu tô bem ou se eu tô mal, tá ligado? Eu tô muito bem. Eu tô muito bem. Ganhei já, parça. Já esquece. Já esquece. Já esquece. Já ganhei já. Essa pode ser a última rodada, então vai deixando seu like aí. Já é. Já é a última rodada. Não, não é nada, hein? Não é nada, hein? Não é nada, hein? Não é nada, hein? Então, vamos? Então, vamos? Então, vamos. Então, vamos? Então, vamos. Só vai. Chegou aí. Embarra a TP. Chegou. Ô, parça. Ô, parça. Ô, tem enderpearls. Ô, tem um monte de poção aqui no chão, velho. Eu sei, mas eu não vou pegar. Ô, filho da mãe. Eu não vou pegar, não. Deixa aí, deixa ela aí. Não é pra pegar, não, hein, parça. Eu não peguei, não. Vai lá, vai lá. Vai pra lá, parça. Vai com o enderpearls aí pra mim. Filho da mãe. Tá zoando minha cara, tio? Oxi, parça. Não tô, não. Não é não. Oxi. Tá bom. Cheguei, hein? Cheguei no enderpearl. O cara é o enderman agora. Virou enderman. Só vai, hein. Pera, pera aí, parça. Beleza. Deixa eu pegar uns itens aqui no game mode. Zoeira, vai. Podemos? Podemos. Beleza, galera. Já estamos aqui na arena. Ai, caraca. Você errou. Você errou. Calma, mas eu acho que eu vou ganhar, hein. Só acho. Beleza. Então, beleza. Podemos? Podemos. Beleza, deixa eu só tomar umas poçõezinhas aqui. Beleza. Valeu, falou. Vamos. Vamos. Ah, 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 é poção de força. É poção de força. Você tá com poção de força da mãe. Eu também tô com poção de força, velho. Galera, você viu? Não. 2x2 não. Quem se garante. 2x2 não. 2x2, galera. Vem, é a última. Caraca, é a última agora. Galera, já vai deixando seu like aí e pausa esse vídeo e vê quem ganha. Total ou... Sim, coloca nos comentários. Coloca no comentário. Bibi ou total. Ah, galera, me ajuda. Nossa, velho. Calma. Ó, eu prometo, se você comentar Bibi ganha, eu vou ganhar. Prometo, prometo pra você. Não, galera, se vocês gostam de mim aí, coloca aí, ó. Ninguém gosta de vocês, sai fora. Hashtag total ganha, hein? Hashtag total ganha. Total boi. GF total. Então tá bom, então vamos. Então vamos. Beleza, galera, já estamos aqui em mais uma partida, a última de todas. E agora, define quem é o Zika dos rolê, velho. Nossa, essa aqui, galera, eu ganhei, hein? Ah, você já começou? Diamante, hein? Filho da mãe. Diamante, hein? Ih, filho da mãe. Mas não vai pegar picareta? Já era, hein? Não vai pegar picareta? Quem disse eu ia pegar picareta? Ah, não, velho. Ah, velho. Barra de... Merça seus monstros, Bibi. Putz, zero. Eu meço, eu meço. Eu meço, parça, eu meço. Eu meço. Eu meço, parça. Pô, por que eu vim com duas espadas de madeira? Ferrou. Ferrou. Ah, velho. É esse aí. Calma. 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 Ah, não. Não. Bum. Você morre também, né? Dá hit em você. Meu diamante foi bom. Ah, não. Uh. Tá aqui. Nossa. Beleza. Beleza. Belezura. Belezão. Ah, não, 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 não. Sword. Calma. Massa dourada, base bem boa. Uh, 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 uh. Ah, não. Não veio pra você, não. Ah, não. Não veio pra você, não. Não. Olha, olha pra, olha pra, só olha pra minha, aqui, pro meu lado. Só olha pro meu lado. Não dá pra ver, tio, não dá? Dá sim. Ah, babão, babão. O giant. Ó, babão vai comer o Dima, tio. Não. Uh, aí sim. Não. Aí sim, mano. Droga. Aí sim, mano. Aí sim, mano. Beleza. Tô bem, tô bem, tô bem. Ih, lucky blow. Sério? Uhum. Ih, 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 ih. Aí sim, velho. Olha aqui, Mersa. Mersa, Mersa suas palavras. Isso. Nossa, GF. GF? Sério mesmo que é GF? Uh, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Uh, beleza. Galera, já comenta aí, total GG. Nossa, velho. Não, 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 não. Não, não, não pode, não pode. Calma, calma. Eu vou ganhar, calma. Uh, beleza. Ih, só que não dá pra pegar. Picareta de pedra. Pega bloco de iron. Pega. Pega bloco de iron. Uh, parça. Uh, parça. Uh, parça. Ferrou, ferrou. Oh, droga. Calma. Ah, eu tenho que ficar morrendo aqui. Beleza. Vou fazer assim. Então, só mais dez look block, por favor. Só uma espada, por enquanto. Viu duas look sword já. Isso. Beleza. Caraca. Caraca, velho. Nossa. Ih, beleza. Look ball. Ih, 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 ih. Aí sim, maluco. Ah, bobão, bobão. Beleza. Beleza. Uh, não, não, não. Parqueu. Ah, mer... Nossa. Não, calma, calma. Cadê onde eu tava ali? Ali, ali, ali. Ali, ali, ali. Aqui, aqui, aqui. Aí, galera. Meça seus blocos de iron, parça. Meça seus blocos de iron, parça. Ah, não. Ferrou. Não, mais um. Ferrou. Meu Deus. Sai daqui, giant. Caraca, mano. Uh, beleza. Beleza, beleza, beleza. Beleza, beleza. Oh, sai, tio. Vai, 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 vai. Isso, isso. Beleza. Ah, não. Joguei bloco de iron. Ai, que raiva. Beleza. Só pegar o bloco de iron agora. Calma, 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 calma. Beleza. Cadê o bloco de iron, velho? Aí, beleza. Aqui. Uh, mais um, velho. Aí, é bom demais. Aí, é bom demais. Aff, que raiva. Aí, peguei o look. Peguei o look. Aff. Galera. O que foi? O que foi? Nada, não. É? Galera, eu só tenho uma coisa pra beber. Ela vai perder. Ah, é? Então, vamos ver, então. Vamos ver, então. Por favor, vai, 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 vai. Aê, beleza. Droga, velho. Que merda. Que foi o último? Ai, cara. Não, velho. Segunda vez que eu vi esse treco. Caraca, velho. Veio um atrás do outro. Uma pirâmide atrás da outra. Ai, droga. Ah, não, não, não. Aê, beleza. Caraca, tem mob aqui embaixo, hein? Tem mob aqui embaixo, hein? Caraca, velho. Eu quero pegar aquele último lucky block. Vai que aquele lucky block é o zika do rolê. Calma. Aqui, aqui. Ah, não, velho. Cara, Vivi. Meu Deus, velho. Não consigo pegar nenhum lucky block, tio. Já acabou os seus? Já, hein? Já, hein? Já, hein? Ah, não, velho. Ah, para. Tô horrível. Tô horrível. É, parça. É, parça. É a vida, parça. Calma. Calma. Opa, Lelê. Beleza. Ah, não. Acabou aí? Acabou. Mas agora é a fase de preparação. Que é agora que o treco rola. Entendeu? Galera, ferrou. Agora que os firem rola. Ferrou, então. Firem! Nossa senhora. Tá com madeira aí? Nossa, ferrou. Não tenho nada. Ah, não, 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 não. Eu já tinha. Puta, merda, velho. Ai, merda, ferrou. Ah, ele. Ferrou, só. Só o meu, hein? Droga, não veio nem coisa para fazer esquema de HG. Ah, veio sim. Ai, filha da mãe. Nem veio, você tá me defando. Ai, veio, hein? Foi isso, parça. Veio sim, hein? Veio sim, hein? Galera, nossa. Essa vai ser a estratégia da estratégia. Nossa, tio, olha isso. Pegar! Nossa, quase morri para a lava. Nossa, velho, quase. Mas foi quase. Tá bom, então. Então vamos? Ah, só vamos. Não! Não, velho! Não, 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 não. O que foi? Então beleza, galera. A gente já tá aqui. E... Galera. Eu me encante, velho. Ferrou. Ai, filho da mãe. Ferrou. Ferrou. GF. Ganhei. E eu vou perder só por isso. Mas beleza, então. Podemos? Podemos. 3, 2, 1... No I. E vai. E só vai. Droga. Só vai, então. Ah, a técnica de HG é... Não adianta, não adianta. Aqui é bom. Aqui é bom, aqui é bom. Aê, mano! Aqui é bom, parça! Agora vamos fazer a dancinha da Interpill. Já ganhei, já, parça! Ó, eu tô me teleportando pro mundo inteiro, mano. Sou muito, sou muito boa. Quem perdeu? Sem comentar. Quem perdeu? Comenta. Pera aí, você perdeu? Pera aí! E a galera que comentou! Galera, 3x0 a primeira, hein? Não, e... E... Essa pelo menos eu quase consegui, hein? Eu empatei pelo menos, hein? Jeff. Jeff. Jeff pra mim. Não, relaxa aí, cara. Relaxa. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, seu favorito. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal do Total, que vai estar na descrição, beleza? Então é isso. Um beijão pra vocês. Galera, se vocês gostaram desse modo aqui de Luke Block, deixa o seu like aí. E coloca nos comentários. Não é não, Bibi? A gente tá pensando em várias séries com o Luke Block. Nossa, galera. Bem da hora mesmo. Você tá ligado. Nossa, vai ser muito épico. Aham. Então é isso. Um beijão pra vocês e... Falou! Falou! Um beijão pra vocês.